Wings! Pra ti aqui Wings! Pra sempre assim, lutando lá do lado A magia nunca para Wings! Nós somos amigas para toda a vida É o poder da Belém Dia a dia, muita alegria Dia a dia, num mundo de fantasia É tão bom dar-nos as mãos As mãos Sentirás a força que há em nós É o poder da Belém Wings! Pra ti aqui Wings! Pra sempre assim, lutando lá do lado A magia nunca para Wings! Nós somos amigas para toda a vida É o poder da Belém Wings! Levanta as mãos Wings! Não digas não, juntas lá do lado Tudo isto é magia Moando pelos céus Será sempre assim É o mundo louco para ti, para mim É só magia para ti com as Wings! Depois de uma longa batalha Contra a Diana e as suas fadas guerreiras As Wings salvam a floresta amazónica E convencem Diana a abandonar a sua vingança E a juntar-se a elas Entretanto, a guerra de Morgana continua A caverna da Sibila Estes sumos de frutas são deliciosos Sim, e finalmente podemos passar algum tempo juntos Vamos celebrar Ah, nossa! Ah, acho que falaste demasiado cedo, Brandon Então, pessoal Como é que estão todos? Bem, até há um minuto atrás Ah, estou mal educado Desculpa, tens razão Olá, Leila, como é que te sentes hoje? Eu estou bem E tu como estás, Mark? Eu sinto-me ótimo Ontem ensaiámos o dia todo A música é tão revigorante Que nunca nos cansamos dela, sabes? Tens toda a razão Tem energia positiva Que é boa para o espírito e para o corpo E depois... Oh, é o Jason Quinn Será que ele tem notícias? Jason, que bom saber de ti Sim? Diz-me tudo Claro que podemos ir aí agora No teu escritório em 20 minutos? Está bem? Não, não, não Não estávamos a fazer nada de especial Até já Então, e nós? Já não servimos para nada, é? Oh, não, Riven É só que... Tu sabes, nós... Eu... Nós temos um compromisso importante E vocês... Ah, eu estava só a gozar Ai, desculpa Estou tão excitada Esta é a oportunidade da minha vida Nós sabemos, musa Boa sorte Vai ser ótimo Vai ser ótimo Vais ver Tu tens... Vocês todas têm... Um grande talento Obrigado, Andy Tu és... És tão querido Boa, Riven Estás finalmente a conseguir controlar os teus ciúmes Digamos apenas que estou a tentar Oh, wow, este sítio é espetacular Vocês têm estaleca para isto Por isso, organizei um concerto de bandas ao vivo no Fruity Music Bar No palco, vocês vão enfrentar outras bandas que querem fazer exatamente o mesmo que vocês Já falei com o dono, o Klaus E ele concordou em apadrinhar o concurso E eu responsabilizo pelo resto Bem, parece divertido E nós gostamos de desafios Não é, amigas? Sim! Boa! Sim, eu também! Perfeito Bom, parece que nos vemos logo, então Isto vai ser tão divertido Mal posso esperar Sim, acho que vamos ouvir boa música esta noite O Jason fez um excelente trabalho a organizar tudo Então, estão ansiosas? Podes apostar O Jason quer ver como é que nós nos portamos ao vivo Para ver se conseguimos competir com outras bandas Bem, é a vossa chance Sim, mas o talento não é o suficiente Precisamos de algo extra Hum... Como um curso intensivo de atuação ao vivo Então, do que é que estamos à espera? Vamos tratar disso Oh! Uhul! Yeah! Yeah! Meus, parece que a Estela está mesmo a gostar disto, não acham? Claro, Brandon Elas estão a viver o seu sonho todas juntas E tu estás contente por isso, não estás? É, eu .. Não, não, aham Eu vou falar Dia de folga, será um dia para curtir Estou tão contente, quero ir às compras e brilhar Luz, o que se passa? Meninas, não querem tentar outra vez? Pode estarmos um minuto? Já voltamos Os feiticeiros do Círculo Negro! Pensei que tinham desaparecido para sempre Andam à procura de mais problemas? Não, Roxy, não estamos aqui para lutar O Círculo Branco retirou-nos todos os nossos poderes Então porquê que voltaram? O que querem vocês? Estamos a rendermos a vocês E confessamos todos os nossos crimes Sujeitamos-nos ao vosso julgamento e só pedimos em troca a vossa proteção Proteção? De quem? Da Morgana e das suas fadas vingadoras Vocês libertaram-nas e agora elas viraram-se contra nós No nosso último encontro tivemos de fugir pelas nossas vidas O Duma tem sorte em estar vivo Acho que temos um problema sério Vamos falar sobre isto num local mais seguro Muito bem, meninas Eu sei que os feiticeiros sempre foram nossos inimigos Mas acho que há esperança As pessoas recomeçaram a acreditar em fadas E há uma energia positiva no ar E é essa energia que continua a enfraquecer-nos cada vez mais Nós já não somos caçadores de fadas Renunciamos aos nossos poderes e entregamos-vos o Círculo Negro Não tenham medo Todos os nossos poderes estão contidos neste Círculo Tomem-no e façam com que apenas o bem saia dele E no Amorgana, essa será a melhor prova de que nós nos rendemos Mas o que é que vamos fazer com ele agora? Se temos que precisamos de uma resposta É só consultar o livro das fadas É isso Sibila, a fada da justiça Ela poderá ajudar-nos Ela foi libertada daia de Ternanog E agora está em Itália Ela vive numa caverna por debaixo das montanhas que detêm seu nome Essa fada é muito poderosa A Sibila detesta-nos, tal como todas as outras fadas Segundo o livro, a Sibila nunca recusa ajuda na sua caverna A quem lá vá com boas intenções Sim, mas para lá chegarem, terão de passar por uma série de difíceis testes Nós conseguimos As fadas etéreas deram-nos a dádiva do coração Fizeram bom uso da primeira dádiva do destino A dádiva da sabedoria Com tudo isto, poderão ajudar a Diana a acalmar o seu desejo de vingança E já temos toda a coragem de que precisamos Ótimo, e quando partimos? Agora Wings, believe it! Believe it! Tu és magia Acredito em ti Tu vais vencer E agora, asas do teletransporte Wings, zoom-ex! Vamos lá! E o nosso espetáculo desta noite? Será que chegaremos a tempo? Temos de chegar a tempo Não te preocupes Aqui estamos Agora é melhor não atrairmos muitas atenções Nesse caso, usemos algo mais apropriado Vejam-te mesmo ali O que é aquilo? Ah! Ah! Olá! Quem são vocês? Ah! Aquelas são as fadas rústicas Leis servidoras da Sibila São tão bonitas O trabalho delas é defenderem o acesso à caverna Lembram-se dos testes de que vos falei há pouco? Bem, devem estar a começar Irmãs! Eles são os feiticeiros do Círculo Negro! Bem, que malcriadas Primeiro não se apresentam E depois vão-se embora assim, desta maneira Obrigado! Cuidado! Mesmo a tempo, Roxy? És esperto, jovem fada E ainda tem muito tempo pela frente Para melhorar e tornar-se uma grande fada Foram-se embora Podemos continuar Vem, mantivemos a calma Graças à dádiva do coração As vossas aptidades e pressionas a toda hora, Winx Deve ser a caverna da Sibila Estou a sentir um grande perigo Não será fácil chegar ao fim Mas pelo menos temos de tentar Aquela ponte, acham que está segura? Estou a sentir uma forte energia mágica Não conseguiríamos transformar-nos mesmo que tentássemos Vá lá, venham daí Não precisamos de ter medo Nós temos a dádiva do coração Eu acho que a dádiva da prudência se aplicaria melhor à situação Este sol está-me a dar a repí-los O que era aquilo? Um fantasma de lagosta? Fantasmas não fazem estas ondas Cuidado, está a voltar Corram! Depressa! Laila, salta! Obrigada, Bloom Foste tão corajosa! E tudo graças à dádiva do coração Nesta situação acho que funcionou na perfeição Desculpem! Klaus, isto vai ser uma grande noite Ei, onde é que estão as raparigas, Andy? Desculpem, desculpem Vá um juitinho Desculpem Acho... Acho que ainda estão a ensaiar Nos entretantes podemos começar Estamos prontos Quero-te para mim E é só tu Acham que elas chegam a tempo do espetáculo? Tu conheces a musa? Isto é uma oportunidade para ela Não perderá isto por nada Ei, vê lá para onde andas Considera-te sortudo Acabas de tocar numa estrela O que é que disseste? Põe os olhos no palco, meu Ficas logo a saber do que estou a falar Obrigado, pessoal Obrigado a todos Agora há-me dores até que não foram maus Mas deixa-me mostrar-vos como é que se faz a cena O que é que são orquídeos? Tenha mania que são estrelas de rock O que é que fazemos agora? Eu não vejo campainha em lado nenhum Devemos analisar esta porta primeiro com a nossa magia Deixem-me ver melhor Ah, a minha cabeça Eu sou a rainha Morgana Eu, eu sei bem quem tu és Só que me apanhaste de surpresa Só isso Pedi-te para te juntares a mim Mas recusaste agora Por te juntares aos feiticeiros Estás a atrapalhar a minha missão Morgana, por favor Para de pensar em vingança Não posso, Roxy Mas tu ainda te podes juntar a mim Tenho tanto carinho por ti Mais do que alguma vez saberás E preciso de algo Preciso da tua confiança Tenho cuidado com o que escolhes Pois o destino das Wings defende de ti A Bloom diz que ainda há esperança para a humanidade Talvez também haja esperança para os feiticeiros Eles não se vão arrepender Vocês estão a cometer um grande erro Roxy, o que se passa? Cuidado! As espadas vingadoras! Wings, believe it! Believe it! Tu és magia Acredita em ti Tu vais vencer E tudo mudará Tu tens o poder Este é o poder que tenhas Wings! Eco mágico! Rosa de inverno! Barreira! Eu trato destas duas Stella, ajuda a Roxy! Flecha de Fogo! Mas o que é que eles queriam? Talvez sejam um pequeno presente da Morgana Ou talvez fossem mais um teste para nós Vejam, o portão está aberto Porque és tudo para mim Sou todo para ti Tu és um tesouro Que eu vou guardar Tu... Estão atrasadas Precisamos de uma ideia Qual? Já não há mais bandas a competir esta noite? Errado Deem-me só um minuto Então, já há notícias delas? Não, mas eu vou precisar da vossa ajuda E de um feitiço Ah, e agora vamos dar as boas-vindas À próxima banda É um prazer apresentar-vos Os especialistas Lembrem-se Estamos a fazer isto pelas nossas namoradas Vamos rebentar com isto O mundo é meu E eu corro para ti Só quero que é teu E o amor não tem fim Aproximem-se, Wings Portaram-se bem contra as fadas vingadoras Elas não conseguem aceitar que vocês estejam a proteger os feiticeis que as aprisionaram Porquê é que só agora nos dás as boas-vindas, Sibila? Tivemos de passar muitos testes até chegar aqui Não há testes para aqueles cujos corações estão cheios de boas intenções Mas porquê é que protegem os feiticeiros? Eles pediram-nos a nossa proteção, Sibila E tu sabes o quão sagrado um pedido desses é Certo E eu acho que nenhuma fada deve escolher o caminho da vingança Nem mesmo a Morgana Fizeram a escolha correta E as fadas etérias gostaram muito de vos ver em ação Sem terem em conta as vossas vidas Vocês defenderam os vossos índios Esta é a nossa prova de que as dádivas do destino estão em boas mãos Obrigada, fadas etérias Sem a dádiva do coração nós não estaríamos aqui agora Não nos agradeças, Bloom O poder da coragem está intacto Vocês chegaram à caverna da Sibila com todo o vosso mérito O que queres dizer? Eu pensei que era valente, afinal não sou? A dádiva do coração estará lá para vocês quando tiverem de fazer uma escolha difícil E enfrentar um grande perigo Façam bom uso de Helloings Isso quer dizer que o pior ainda está para vir Então eu, Sibila, fada da justiça Receberei os feitiços do Círculo Negro Enquanto esperam por um julgamento justo Sibila, foi uma enorme honra ter-te conhecido Mas agora nós, bem... Tem de ir Sim, eu sei Consegue sentir a urgência no teu coração Adeus, doces fadas O mundo é meu e eu corro para ti Só quero que é teu e o amor não tem fim Não sou a nada mau este som São melhores como bem-pregados de mesa Quem são estes? Não sei, mas tocam muito bem Espera por mim, o amor não tem fim Boa Vocês, vocês todos Querem roubar-nos a nossa oportunidade? É fácil ser-se bom usando alguns feitiços Pensam, vocês precisavam de algum tempo E nós arranjámo-lo Foi a ideia do Riven, Musa E nós só fizemos isto para vos ajudar Agora é a vossa vez de atuar Vai lá, Musa Olá, pessoal Estão prontos para continuar a bombar? Atirem-se a eles, meninas Dia de folga Será um dia para curtir Estou tão contente Quero ir às compras híbridas Ver os amigos Tenho saudades de sair Mas vale a pena Se eu sozinha não estiver E olha para ti Que eu falo só para ti Vais fazer o que quiseres És a melhor E o mundo é só teu Não vês que tu és forte Esta aventura não tem fim És uma estrela Que brilha lá no céu Vais brilhar Vais brilhar Obrigada Vocês são espetaculares Adeus Obrigada Obrigada Estiveste incrível Obrigada, Riven Desculpem interromper Mas o negócio não espera A multidão ficou histérica Meninas, conseguiram Não acredito Não consigo acreditar Mas é bem real Desculpem-me, senhoras e senhores Muito obrigado por todos os vossos aplausos Mas vamos aposentar o vencedor oficial Senhoras e senhores Aqui estão elas, as Six Pet Shop Girls Olha, vamos embora Desculpa lá, meu Terás mais sorte para a próxima Conseguiram, meninas Aqui está o vosso contrato Não acredito que isto está a acontecer Morro da fama, hein, meu eu No próximo episódio